Olá a todos da Abergo, meu nome é Eric e esta é a minha apresentação do meu trabalho da Abergo 2023. O trabalho aqui apresentado é o sistema de adaptação de lixeira acessível para cadeirantes com foco em ergonomia do produto, sistemas e ambientes físicos. Sou Eric Dias da Silva, graduado em desenho industrial pela Universidade Federal Fluminense e o projeto aqui foi orientado pelo professor João Marcos Bittencourt. Esse projeto surgiu no meio da pandemia de 2020, onde diversas pautas sobre a saúde foram levantadas e muitas envolvem o descarte de resíduos, como se pode minimizar os riscos de contaminação. Porém, muitas dessas medidas não englobam pessoas que apresentam algum nível de deficiência, tomando como foco as que necessitam de cadeiras de rodas para se locomover. Partindo de uma demanda do setor de acessibilidade e inclusão da Universidade Federal Fluminense, que sensibiliza a UF, o trabalho aqui apresentado tem o objetivo de confeccionar um produto que consiga adaptar as lixeiras já existentes no espaço da Universidade, de forma que elas consigam atender as demandas da população cadeirante dentro do próprio espaço universitário. Um dos principais conceitos utilizados para o projeto foi o design universal para acessibilidade, um termo cunhado pelo arquiteto americano Ronald Macy no período pós-guerra dos Estados Unidos, onde os soldados que voltaram da guerra com sequelas não estavam se sentindo acolhidos pela sociedade. Com isso, ele estabeleceu sete princípios para o design universal, que servem de base para garantir que um produto, serviço ou projeto será adequado para todos. Na Europa, isso também serviu de inspiração para o movimento Design for All, que porventura se viu oficializado na Declaração de Estocolmo de 2004. O desenvolvimento do projeto se baseou no método do LOBAR, porque já se havia uma proposta de projeto previamente definida, foram feitos apenas algum ajuste na proposta para poder valorizar ainda mais os testes com o usuário, o que dividiu o desenvolvimento em quatro partes, preparação, geração, avaliação e realização. Porém, devido ao contexto da pesquisa, que foi realizada no meio da pandemia, a participação dos usuários acabou sendo prejudicada, devido ao fato de que muitos estavam em situação de home office devido à situação de quarentena. Portanto, os testes só foram realizados após o fim da mesma. Com o método definido, a pesquisa então se deu início na fase da preparação, onde foi realizada uma pesquisa de campo com o objetivo de analisar a situação do campus e qual era o modelo das lixeiras ali presentes. Ficou então constatado que os cestos utilizados não estavam atendendo a demanda da população cadeirante, devido à forma do produto, onde o pedal impede que haja o acionamento correto por quem tem a mobilidade reduzida. Além disso, o projeto também precisou levar em consideração as medidas de segurança em relação à saúde dos usuários, assim como os riscos de contaminação que estão presentes nos ambientes públicos. Com base nos dados coletados nas visitas de campus e na pesquisa teórica, foi idealizado um conceito que busca acoplar as lixeiras já existentes no campus da UF. O projeto consiste em uma estrutura metálica que apresentou a maior resistência física, a capacidade de acoplar as lixeiras já existentes com um pedal adaptado que permite o acionamento a partir da roda de uma cadeira de rodas. E com base nesses desenhos de alternativas criados, foram feitos ajustes necessários de forma a construir um modelo virtual para melhor visualizar a estrutura metálica e o acionamento da mesma. E a partir desse modelo virtual, então, foi criado um protótipo físico com o fim de testes. Esse protótipo já foi produzido com os materiais finais em mente, de forma a proporcionar testes mais acurados de como seria o produto final e sua interação com o usuário no dia a dia. Os testes foram feitos com um voluntário que se prontificou a demonstrar a usabilidade do produto, realizando simples testes de acionar o pedal com a cadeira de rodas e simular o descarte de resíduos. Com os testes devidamente feitos, o usuário então forneceu um feedback acerca do produto que foi considerado para ajustes posteriores. E com a pesquisa chegando ao fim, podemos concluir então que o design pode ser utilizado como uma excelente ferramenta para o desenvolvimento de tecnologias assistivas, permitindo criar produtos que atendam necessidades específicas de diversos grupos da nossa sociedade. Embora o cenário global não tenha apresentado as condições mais favoráveis de pesquisa e desenvolvimento, o projeto buscou trazer uma solução para um problema que surgiu dentro do próprio ambiente universitário e em um período relativamente curto. E estabelecendo um panorama geral, os resultados obtidos se demonstraram bem positivos. E estabelecendo um panorama geral, os resultados obtidos se demonstraram muito positivos, conseguindo atender as necessidades que surgiram dentro do setor da faculdade e considerando as adversidades ao longo do processo, conseguiu deixar uma marca positiva e ajudando um grupo de pessoas a ganhar mais autonomia em meio à sociedade. E isso marca o fim da minha apresentação. Muito obrigado a todos pela atenção e tenham um excelente dia.